Deu ruim? Não deu bom, eu queria, eu ia chamar tu pra ix1, mas eu tô com medo de te espancar e sua live te hatear, então eu vou embarcar. Oi? É que eu queria, eu ia te chamar pra ix1, mas eu tô com medo de te espancar e sua live achar ruim, entendeu? Ah, de me espancar, entendi. Eu tava com medo de te espancar no x1, aí eu vou só retirar aqui. Tu tem medo, né? Você não vai. Eu tremo pra ti, mirs.ppk. Eu sou, mano, eu tenho muita sense, mano. Sabe quantos seguidores eu tenho no insta? 890. Você treme pra quem tem mais 500 seguidores no insta que eu sei. Aham, beleza, eu tremo, eu tremo, pô. Eu sei que você treme, você não vai, né, x1? Não, porque eu vou ganhar. Não, você não vai, você sabe. E sua live ainda vai falar que tu é ruim ainda, que você vai perder pra mim. Não. Vai. Você sabe que vai. Você sabe que você só ganha de mobile. Vai lá jogar x1 contra o Fantasma. Fantasma FF da Mira. Mobile. E por que tu quer que eu vá x1 contra o dia? Tu quer, tipo... Eu quero te espancar. Tu não... Tá, mas vamos supor, se tu não ganhar, o que que... O que que pode acontecer se tu não ganhar? O que tu quiser, mano. Tu pode falar que tu é um... Que tu dá o rabinho? Mas aí você vai ter que rebolar na live se eu ganhar. E você vai rebolar bonitinho, porque eu vou te espancar. Pode parar. Então fechou. Bora. Então fechou. Então eu criei. Uma arma de rush, hein? Mano, mano. Você sabe jogar de 1p12? Oxi. Com certeza. E tu sabe jogar do quê? De AWM? Uma arma de rush só, mano. Eu preciso de uma só pra te espancar. Ah, pode parar então, pô. Brabo. Eu quero ver se tu é tudo isso, beleza? Beleza. Criei a sala então e fica quietinho. Fica aí, espancado. Valeu. Que isso. Que cara retardado. Deu o código pra esse filho da puta, fantasma. Eu vou espancar esse pau no cu, fantasma. Esse desgraçado. Safado. Deu o código pra ele, fantasma. Olha o que ele tá fazendo comigo, cara. Que cara randola, viado. Pode pá. Vou botar minha skin aqui nessa porra. Chegou a hora. Eu vou ficar louco. Solta o som. Pode pá, vó da gó. Esperando tirar. Pior do mundo. Meu Deus, só sabe fazer gelo! Filha da puta! Filha da puta! Não. Caralho! Nobax? Oi. Olha como me mata agora. Oxe, oxe, que capo foi esse? Atravessando gelo! Ah não, aí não tem condição não, viado. Olha o capo que eu tomei, mano! Nossa, sim, viado. Parado, parceiro. O primeiro jogo. O primeiro jogo. Ele tem que sair de 12 pra virar essa porra. Opa! Opa! O primeiro jogo. O jogo é impossível. Vamos ver se ele quer apostado. Bora apostado? Contra? Claro, apostado. X1, bora. Não, eu não tenho dinheiro. Ah? Não tem dinheiro? Calma aí que alguém vai casar em ti. Que? Calma aí que alguém vai casar pra tu. Fantasma? Fantasma? Oi, Stake. Casa nele aí. Oi, Stake, você é muito chato jogando. Que trabalho, mano. Quer ver, mano? É esse que o Mike recada. Casa nele, casa nele. Esses caras também me conhecem, Stake. Eu sei, mas casa nele alguém. Alguém casa nele. Quem conhece o que é? Novak, você é Novak. Fica quietinho, Novak. Não fala... RSS, RMRS. Ô, Dini. Eu tava com a mina ruim, tá ligado? Antes merecendo o mérito do moleque. Mas, tipo... Ele tá jogando mais impossível que eu. Ficar por nós aí que família é ruim, né? Vamos concordar. Live é mesmo. Mas é isso que eu gosto. Vai, farra pro Dini agora. Farra pro Dini agora, vai. Vai, cadê? Quero ver a farpa. Sai. Vai, que nós é na amizade, né? Não vi, né? Amizade aqui. Se eu ganhar, eu vou farpar também. Só que se eu perder, eu vou ficar quietinho, viado. Eu confio no meu irmão Dini. Ele vai te ganhar, vai te amassar seu pão no cu. Vai me amassar agora. Vai mesmo. Tá, mas você acha que, tipo assim, só por ter dado um 7x1, quer dizer, tu tá se achando que, tipo, tu é melhor que eu em X1 e em tudo? Só porque tu ganhou uma... Ah, então tá, né? Se tu acha isso. Tropa, deixa o likezão. Quem quer que chama LDzinho pra dar um pão nesse ruimzinho? Que pra mim ele é ruim. Tem que ser LDzinho que você não dá conta. Eu não dou conta mesmo, só em apostado. Quando é valendo dinheiro, eu dou conta. Cadê? Bora apostar? Por que eu vou ficar me esforçando, sendo que eu... O que que eu vou ganhar de ti, viado? Ganhando X1 de ti, me diz. Eu vou ganhar o quê? Hype? Dinheiro? O que que eu vou... Não vou ganhar nada. Pra mim, o mínimo que eu posso ganhar de ti é ganhar dinheiro, viado. Acabou. Não acha, gente? Vamos, Tim. Vamos, X2 contra. Eu tô chamando aqui. Não, LDzinho vai vir aqui, pai. Ué, mas você chama a apostada e não vem. Você tá com medo, cara. Tá estampado na sua cara o seu medo, viado. Tá chamando a apostada e eu tô chamando... Relaxa! Eu quero ver, né? Você tá falando que a LDzinho é fraco, cara. Vai, cara. Eu quero só ver você passando mico, cara. O que é? Você vai passar mico, cara. Meu Deus. Eu quero vir. Eu quero apostado contra você. Você vai. Hã? Se tu ganhar do LDzinho, eu te dou 100 conto. Vai, pode ser? Você me dá 100 conto, César. Vai. Ó. Ó, não brinca, não. Mas tu tem que farpar ele monte antes. Você tem que fazer igual tu fez comigo. Não, Mac, então. Você vai me dar ao 100 ou você vai calotear igual você faz? Calotear quem? Me diz quem que eu dou calote. Em todo mundo. Ah, em todo mundo. Sim, pô. Sou eu que dou. É um cara caloteiro. Olha o LDzinho. Eu tô contra, mas você é marrentinho, viado. Olha esse brabo aí, LD. Ele ganhou de mim 7x1. Tá se achando aí todo. É porque você é marrentinho. Ele tá se achando todo, LD. É 7 rodadas. Não, bota 3 aí. Eu vou botar 3. LD, quem ganha dos dois aí eu vou dar 100zão. Fechou, LD? Já, hein? Gostei. Gostou? Porém, porém, eu quero que ele fale o que ele ia falar. É, LD, mas é o bagulho aí. Você vai pegar a 2, vai ficar pôcando o dedo ou vai jogar igual homem? Eita, porra. Ele é farra-pudo, viado. Ele farra-pudo, viado. Eu já tô sentindo falta de ar. Tá doendo meu pulmão, viado. Com certeza, irmão. Joga aí. Valeu? Depois a gente conversa. Eita. Se eu puxar um pio round aí, eu falo que você é um brabo. É lá, bebê. Joga aí, irmão. Jogador de 12. Rala. Beijinho. Rala. Tchau. Eita. Te falo que tu é jogador e eu falo que é jogador de 12, hein, tropa? Tu vai perder. Eu só tô te dizendo isso, viu? Não, não, não. Será que eu vou perder, viado? Vai. Melhor tu mutar. Senão tu vai perder. Não muta. Não preciso mutar, viado. Eu não caio sob pressão igual tu, viado. Você tem que chamar os outros pra me bater e nem nisso tá dando conta, viado? Não, viado. Eu tô chamando a LD porque eu não sou jogador de x1, viado. O LD tem três torneios nas costas. Você não é jogador de x1? Eu tenho, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, que, que título atrás nas costas? Nenhum, só de 4x4, grande slam. Título de jogar, ficar seis horas em live jogando x1 todo dia, o dia todo. E aí, eu jogo algum, eu tenho título bochecha, algum, eu não tenho. Agora ganha do cara aí que pica. Que foi considerado o melhor. Você joga x1 o dia inteiro, você tem que parar, viado aí, ó. Já tomou na lata já. É isso, é isso, é o cara que você, você fala que é o melhor? Não sei, pai. Começou agora, jogador de deserto, fodido. Esse é o cara? Esse é o jogador de deserto, você não é jogador de nada, né? Não, de 4x4. Não, de free fire, você não joga não. Eu tenho título e tu? É, eu tenho título e tu? Tu foi, tu foi, tu foi, tu foi, tu foi acusado de hack por todo o cenário? Não, né? Você foi acusado, não, você cheatou, aí você... Ah, cheatei, pô. Aham, claro que eu cheatei. Claro, pô. Aí fica fácil, velho. Sim, pô, os highlights lá que eu posto da minha tela, eu cheatei, né, pô? Claro. Não é claro, né, viado? Formatar o PC um dia antes. Chatei. Ô, você não pode jogar na cara aqui os argumentos, moleque? Argumento, então, cara, vai. Você que é bom, viado. Eu que cheito pra crescer, viado. Claro. Deve ser sido mesmo. Cresce legíti aí, mano. Você cresce legíti, eu falo na minha boca. Marrentinho, marrentinho. Marrentinho não, você que chega pra trocar x1 e fica farpando igual um doente. Que atenção, que é seguidor, igual falou, me ajuda. Ah, calma no cu. Eu quero seguidores. Então, 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 vai, bate em todo mundo aí. Tô batendo, só falta mais um pato aqui. Não, me chama de pato, filhão. Aí eu vou ter que, nós vai ter que resolver como é. Não, só acaso aí. Vai perder, vai perder. Ele vai perder pra ele desinhar. Só pra entretenimento, viado. Não, não é pelo entretenimento. É porque tu chegou marrento, achava que tu queria um salve. Mas, na verdade, não, né? Não, não quero salve. Vou querer salve de steak? Que isso? Não sei, do jeito... Viado! No jeito que ele chegou na calda do jogo... Parecia um kidzinho de 10 anos. Quem faz aquilo ali pra mim é kid. Não é. Quem faz isso é quem quer te espancar, viado. Aham, quer me espancar. Bora apostar depois, o Dini. Vai apostar sem zão em ti, né, Dini? Vamos, cara. Né, Dini? Bora! Bora aqui, Dini. Então eu... Não! Vamos ao X2. Não, X2 eu não quero. Eu quero X1. Eu vou ganhar de você no X1 e depois no X2... Você fala que esse LDzinho é bom, mas o jeito que ele tá jogando, isso aí é bom, viado? Não sei. Isso é bom é ele te matar agora, hein. Ah, não sei se é não, viado. Se não jogasse contra... Se não, se ele não jogasse contra você pulando na sua mira... Ele morre, ele morre de qualquer jeito. É isso que você quer. É isso que eu espanco os seus cobaia e viado. Parabéns aí, Steak. A LDzinho falou que puxou a doze dele agora. Ele falou que vai ficar F pra tu, pai. Ele vai puxar a doze, vai ficar traído do jogo, focando o dedo. Se ele disser ser bom? Não, ele falou que vai dar salsado. Se bem que mesmo você fazendo isso, você não consegue. Ah, né. Agora vamos ver ele. Onde é de doze, tem que acreditar? Ah? Eu puxo o doze também e bato nele também, viado. É óbvio que ele puxou o doze, não sei eu do traídio alguma vez, mano. Olha isso, mano. Como que eu... Joga igual você tá jogando comigo, com paciência, com raiva. Tô jogando, tô pulando na mira aqui, cara. Cadê ele pulando na mira? Você tá vendo a diferença... Tá, mas sim. Tá, mas agora eu te pergunto, eu te pergunto. Quer dizer que ele tem que fazer o jogo que tu quer pra ganhar de você? Ele faz o jogo dele. Não, mas eu tô fazendo o jogo que ele quer. Sim, mas ele não tá fazendo nada de errado, pai. Não tá, não. Eu sei que não tá fazendo nada de errado. Não, é o jogo dele. Tu tem que respeitar. É feio, mas se ele ganhar de você assim, pra mim, ele é o melhor. Então tá bom. Para todo chat, quem ganha o melhor? Igual tu, tu jogou igual... Tu teve um... Tem quatro dias, tem quatro dias que eu falei, ó, vou jogar um x1 apostado aqui. Aí eu peguei a Zorg, pá, fui jogando, um x1 apostado. Tem quatro dias que eu entro, já o 4x1 sai do jogo. Nem free fire direito eu saio, eu jogo mais. O Dini sabe, parei de jogar junto com o Dax. Parou eu e ele te jogar. E aí, man? Esse stake não para de... Esse stake para de mocar na calma, man. De que que eu faço, mano? Dá uma mamada. Pau no cu. O cara tá se humilhando, esse aqui. Tá humilhando nada. Ganhei um x1 emocionado. Achar que só porque ganhei um x1 vai tá com toda a moral. Ele ganhou esse x1, tá só depois, já. O Pablock não dá para nem falar nada com ele, que ele quer um salve. Vai, fala, Pablock. Quer que eu meti o seu voz aqui para pedir um salve para a galera? Fala. O que você tá falando aqui, filho? Tá rindo na minha cara aí, o que você tá fazendo? Claro, mas isso é você merece risada da sua cara, viado. Jogando desse jeito aí. A única coisa que eles podem fazer é rir. E você merece sabe o quê? Pica. Tomou o capo, ó. Não treme. Isso é o cara e a live de todo mundo se eu responder, viado. Toma, pau no cu. Só espera para atirar ele, só espera. Tá aí, aí, é o jogo dele. Agora tu faz o seu aí e ganha. Parabéns, tô fazendo. Só que você não para de roncar no meu ouvido, viado. Tá, então eu vou te mutar e tu joga concentrado aí e ganha. Aqui é valendo 100 conto. Mutei ele, deu. Agora eu quero ver ele reclamar. Moleque chato, viado. Moleque... Ele é tóxico, viado. Eu só falo bagulho, viado. Eu queria o LDzinho aqui na calma. Por que ele saiu, viado? Cadê ele? Ah, tu quer ficar falando com ele? Pode parar, então. E eu sou trouxa aqui na minha cara de otário aí na live. Eu tô de web lá pra você ver minha cara de otário. Se você é trouxa, imagina aí eu vou, Dini. Pabllox, vamos. Toma, toma. Vocês vão empenhar um negócio aqui? Aí eu vou lá. Vamos, Vilela. Bora pra hoje. Mentira, né, Pabllox? É pra hoje o quê? Não, deixa eu te mentirar, né, Pabllox? Ele deu também, ele impediu o empreendedor dele também. Desmuta eu. Ô, Dini, tu emprestou dinheiro pro Pabllox, Dini? Me diz isso aí. Não, eu não percebi. Desmuta eu aí, mano. Cara, o cara tá concentrado, não quero tu falando. Eu quero concentração, não precisa de concentração, mano. Olha o LD. Oi. Ele quer te falar uma coisinha antes. Fala, viado. Aí, ó. Fala aí, Vilela, pra ele que tu queria. Fala. Não, vamos. Por que você tá fumado, tá aduviado? Ah, porque eu quero, o jogo é meu. Valeu, toma junto, continua jogando aí. Tá com medo? Toma. LD tá puta. LD tá puta. Por que você não joga desmutado? Só fica de 12 aí. Puxa um, eu quero ver você de um. Cara, você mudou. Caralho, LD só toma. Ele só vai jogar de 12 igual doente. Isso aí ia ser bom, mano? Ah, viado. Eu não sei se ia ser bom, mas ele tem três títulos do bocheche nas costas, né, pai? Eu doido. Quem tá ganhando, eu sei. Viado, LD deu um corte no Vilela aqui que ele, puh, foi lá. Ele fumutou, ele fumutou, ele fala e fumuta, puxa. Tem que tá babando o cara, é igual uma cabelinha. Ó, óbvio que eu vou babar. Ele acabou com o seu argumento, patrão. Acabou, sim. O cara é o meu em X1, pô. Eu tô vendo isso aqui mesmo, essa pérola jogando aqui. Ele tá falando que ele tá jogando igual um doente, mas, pô, é o estilo do cara, viado. Tá bom, viado, só que é um bagulho. Eu nem jogo X1 e tô dando trabalho pra esse cara ainda, viado. Ah, esse que é se te sacar farfando esse cara, que é isso, doido? Eu não, tô farfando ninguém, não. Esse stake é muito marrentinho aí, viado. Quem ganhou? Você já foi Rv? Não, Rv não, Rv não. Rv não. Não foi Rv não. Ô, fantasma, tipo, quando tu foi X1 contra mim, tu tomou 7x0. Agora quer dizer que eu te dei 7x0, que eu vou sempre te dar 7x0, 7x1? Então, esse é o bagulho, stake. Você só ganha de mobile, viado. Você só ganha de mobile. Olha, olha, olha. Você perdeu pra mim? É? Eu perco, ganho? Não, você ganhou de mim, por Deus, você ganhou, entendeu? Que nesse estilo vai ganhar, nesse tempo eu vou perder. É, então... É, nesse estilo... Tô falando, eu... Quer dizer que, tipo, toma, pau no cu. Eu vou de boca, eu vou ter que jogar de boca pra ver se ele me mata. Senão não vai durar isso aqui até o fim, até o último round. Eu vou ter que ir de boca na mira dele, meu Deus do céu. Viado, não sei, viado. Eu sei que tu tem que começar a jogar aí, pai, que de 12... Ô, Venor, agora porque tu não vem contra? Contra você? Eu vou depois. É. Eu só queria apostado, né? Eu não quero jogar, tipo... Eu não quero jogar... Eu não quero, tipo assim, ó. Para pra pensar. Você tá farfando contra mim. Você tá farfando com o cara... Viado, se você farfar eu contra você é uma coisa... Tá, mas beleza. Viado, meu Deus do céu. Mas bora apostado, então. Por que você quer x2 e x1, você não vai apostar? Você tá gostando com o pau dos outros, tem. Que tá passando vergonha pros seus mil fãzinhos aí que tá na sua live, viado. Você tá passando vergonha. Por que vergonha? Porque você farfou o cara... Você tá gostando com o pau dos outros, porque você não vem. Mas por quê? O cara é apostado. Se você não tem jeito, eu não posso fazer nada. Eu vou, eu vou apostado. Então bora, então... Oxe, tu falou que não tinha, que queria x2. Eu vou, eu vou apostar. É, então é que... Então na próxima nós... Não, x1. X2 apostado. Ué, por que em x1 você não quer ir? Daí você quer que eu vire conteúdo pra você. Você aí ficar falando um monte de merda na minha live. Eu tenho que aturar tudo isso e eu não vou... X2, x2... Por que x2 eu vou pagar um cara pra jogar... Ou, pra pagar pra mim, eu tenho dinheiro. Ai, é foda. Agora só você não pode se achar o brabo ganhando x1... Ganhando x1 de mim sem valer porra nenhuma. E ia se achar o brabo. Valendo sua dignidadezinha lá, seus fãzinhos te hateando porque você perdeu. Pra mim não vai mudar nada. Não muda nada não. Não muda nada na sua vida, tanto é que você botou quatro, três caras pra jogar contra mim, viado. Pegou o melhor jogador de x1 e botou pra jogar contra mim. Não, mas você falou que era fraco. Mas você que falou, porque o cara era bobo fraco. Você que falou. Que o cara era fraco e bobo. Até LDzinho você tá botando pra jogar contra mim, viado. É, mas porque você não é o brabo, você não quer se revelar, não quer pegar meu seguidor. Tem que matar os caras bons aí, igual eu fiz já. Eu quero se revelar. Eu já fiz história já no jogo, cara. Eu queria... Cheitando. Cheitando até eu faço história. Ah, cheatando, ganhando LRDzinho Live, pô. Claro, cheatando, cara. O que eu queria, o que eu queria eu já fiz, que era de espancar, mano. Isso aqui é só consequência, só. Ah, entendi. Isso aqui eu tô jogando só... Tanto é que eu nem tô jogando sério isso aqui, viado. Tá claro. É por isso que vai passar vergonha aí, vai perder sem conta. Se foda, eu não tô apostando nada, eu só vou deixar de ganhar, não vou perder, é muito diferente. Não, mas vai deixar de ganhar, não quer ganhar sem conta, não? Tá falando que tá sem dinheiro. Ó, vou pular na mira dele, o que ele vai fazer, ó. Toma. Só isso que ele... Ele tá esperando pra atirar. Tá, e por que eu já ganhei dele e você não consegue ganhar dele? Mas esse vilão é doido, fi. Por que você não ganha de mim? Vem você ganhar de mim, cara. O que que aconteceu, hein? É mesmo, responde, galera. É, isso tem que tomar um... Tipo assim, ô The Hill, ô The Hill. Explica, explica pro The Hill que tá acontecendo, Vilela. Explica aí, The Hill. Ah, o Steak tomou. Não, The Hill. Deixa esse recalcado falar não, que ele só fala merda. The Hill, tipo assim, eu cheguei... Ô, Mandy, você quer um salve, Mandy? Deixa eu falar, que aqui no Discord ele não se cria, não. Eu vou banir quem tá desmultando. Eu vou banir. Não, é... Deixa eu falar, Dini. Esse recalcado aí falando um monte de merda na minha live. Que moral que ele tem pra tá falando isso. Continuando. Ele chegou. Tava aqui jogando 2x2 gladiadores. Aí, tipo... Eu falei, pô... Se os moleques ganharem da gente, eles vão ganhar o Codinho. Eles ganharam de 5x4, tá ligado? Aí eu mandei o Codinho pro cara. Aí, do nada, depois eu chamei o cara pro grupo e ele conversou. Ah, eu vou te amassar. Vou te... Começou a farpar um monte. Beleza, foi lá, jogou, cumpriu o que ele falou. Mas, pô, mano, o cara é um recalcado, viado. Aí ele falou assim, ah, é o LDzinho, esse bobo aí, pá. Aí agora tá jogando x1... Ah, eu não sei se tá zoando ou não, mas tá ligado? É zoando, cara. Ele joga mais nada. Ele joga mais não. Ele parou de jogar free 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 já. Cadê? Ele... Ah, então ele tá demorecendo a live. Não, mesmo assim. Ele é ruim, só que ele parou de jogar free free. Ele é ruim? Ele é. Mano, eu tive que botar... Aí eu chamei o LDzinho contra ele, o... 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 Aí ele tá chorando que ele só espera, viado. Ué. Ô, Dini, eu tive que botar o fone de novo pra falar porque ele tá levando o coração, viado. É, ele, ele fala zoando, ele é retardado da cabeça. Foda-se, mas eu levo os bagulho sério, nem me conhece pra tá falando. Toma, pau no cu. Pau no cu. Nenhum. Eu tenho um, porra. Eu sou o campeão da RPX, porra. Esse LDzinho é um energúmeno jogando também, meu Deus do céu. Também cada... Como que o cara não vai ficar puto? Você farrapando o cara mesmo zoando ou falando a verdade? Sei lá o que você tá falando, zoando ou falando a verdade? Eu não farrapo e zoando, nem conheço o cara. Então. Por isso que eu fiquei puto com você. E ainda tô puto, sim. É óbvio que você tá puto, você perdeu, você tá abalado. Sim, por isso que a gente vai revanche. Eu quero x2 apostado. Ah, não vai x2, não vai x2, depois x1, beleza? Apostadinho. Apostadinho. Não vai x2, beleza? O que você quer, babulado? X2, vamos x2 então. Não vai x2, não vai x2. Você quer tanto x2 apostado? Olha esse cara jogando, ainda não consegue perder round, ainda jogando desse jeito. Eu vou ficar louco, mano. Mano, que odeio desse cara, viado. Ele nem me conhece, ele fica falando um monte de merda, tropa. Como que não fica puto? Olha o IDzinho, ficou puto. Nem conheço o cara, o cara tava falando um monte de merda. Mesmo que o cara tava falando zoando, tá ligado? Não é zoando. O cara nem me conhece pra tá falando merda. O cara é um hater, filho da puta. Que de boa, gente. Você saiu que cê é bobo. 10, cara. 10, azul. É esse Vilela aí que parou de jogar Free Fire e tá voltando agora se achando e... Não achando não, velho. Você que é muito marrentinha. Eu te espanquei e cê ficou com o ego abalado. Tô chamando o outro pra jogar contra mim aqui. Olha, toma, toma, tapa na cara. Eu, mano. Vilela, ele falou... Ai, meu Deus. Ele falou que agora vai botar um pin na tua boca. A dose dele. Falou, sim. Ele falou, pô. Eu escutei aqui. 12, vai pra um pin? 12, 12, 12. De um pin... Só um pin com ele tu ganha? Assim, calma. Eu tô aqui desmutado conversando e ele tá pro mutado aí, né, viado? Vamos começar por aí, né? Então, fala pra ele depois, argumenta. Tu e ele na mesma call, só de um pin. Tu garante? Só de um pin? Só de um pin? Só de um pin eu bato tanto na cara desse moleque, viado. Nossa senhora. Só de um pin... Eu boto ele de quatro. Não, eu vou falar pra ele então, Lidl. É o seguinte. Agora de 12 tu jogou e agora é só de um pin, beleza? Só de um pin. Sim, depois. Depois que ele ganha essa primeira. Que meque, que meque? Pra fechar a MD3, beleza? Pra me te mostrar o tanto que ele é um bosta. Ele só sabe jogar com essa arminha dele aí. Vem ok, vem ok. Oi. Tá atacando, Vilela, rapaz? Ele tá atacando muito, cara. E ele nem conhece. Ele tá muito atacando ele. Vem mesmo. Voltou, viado. A Argentina tem que ficar com esses três gols aí, mano. Se ela fazer mais um, vou percadar. O seu Vral Nila, o Vral King, tá lá na cara. Bora, bora. Tem valor aqui. Menos de quatro gols, menos de quatro gols. Eu também, também, pô. Tem menos de quatro gols, pô. Toma. Ele só foca o dedo. Calma aí, calma aí. Eu vou falar com ele. Só de um pin. Só de um pin. Olha ele daí, pega a visão. Ele, tipo assim, tu ganhou de 12, mérito teu. Amassou, cria. Mas ele, tipo, pode ir uma só de um pin contra ele ou não? Eu não. Vou dar... Vou ficar dando... Moral, né? Moral pra esses caras aí. Tá, sacanagem. Os caras cheios de marma. Se ele fosse um pouquinho mais humilde, até ia. Sim, ele é marrento. Ele é bom, mano. Ele é bom. Ele sabe jogar. Mas então foi isso que eu fiquei puto, viado. Ô, Vilela. Olha aí, Vilela. Ele falou assim, tipo, que até ia. Mas como tu é muito marrento, tu tem condição não, pai. Não, eu não sou marrento, viado. Eu sou marrento cutu, viado. Eu não conheço o cara, só quero x1 de um pin pra ver se ele é só... Meu Deus do céu. Da próxima vez, então... Da próxima vez que ele sim, pra eu estar em algum campeonato aí, que tem pra eu estar em algum campeonato aí, que tem pra eu estar em algum campeonato aí. Não, você que é bom, você que é bom. É, o que que eu falei no início da partida? O quê? Você ia ficar parando a milha de 12, viado. Foi o que aconteceu, né? Seu jogo, fazer o quê? Eu fui a tarde pro jogo todo, viado. Acontece, acontece. Mas aí, vamos x1 só de um pin agora pra ver se você estuda. Vamos x1 só de M10 em tudo pra ver se você estuda. Você foi... Ó, a gente foi aqui agora. Você foi com seu forte, agora vamos de um pin só. Ué, tua um pin é seu forte? É, ué. Então pronto, você fica tua um pin ou fica a minha dose. É, mas x1 é diferente, né, viado? Não, ué, cada um tá parando e cada um pin é o jogo. Pô, beleza, a gente jogar um x1 aí pra um x2, um x3 aí, se você jogar de 12, você não vai fazer nada, você sabe. Agora x1 já é outra coisa, né, viado? Bom, irmão, tem melhor que eu, desculpidão, desculpa aí. Não, vamos x1 de um pin. Não, mano. Eu falei que você é melhor que ninguém, não, viado. Não, tá maluco? Eu não vou de um pin, não. É, eu sei que você não vai. Viu aí, né, esteve? Pronto, era isso que você queria saber. Irmão, fui revelado de 12, tranquilo, meu parceiro, entendeu? Exatamente, sim. Já o x1, meu parceiro, tem três anos. Chegou agora de um pezinho, mano, acho que vai me pôr. Então, e você ainda teve que ficar atrás do gelo pra ganhar de mim, viado? Isso que eu não entendo, mano. Ah, conta essa, é meu jogo. Quem ganhou no final? É, você, irmão. Agora vamos de um pra ver quem vai ganhar no final. Boa noite, meus cem reais, eu vou mandar meu pix. Manda o pix lá, manda o pix lá. Você que é bom. Valeu, irmão, tenha brabo, só falta humildade. Você é muito bom, você é muito bom. Agora quer x2? Vamos.